Elas tem vários tons e agora é chamado pintura de agulha, porque ela faz o trabalho de tinta, só que é feito ponto a ponto. Com muita paciência, porque ele é um trabalho um pouco demorado e um trabalho que precisa muita atenção, porque o fio do começo tem que ter o fio seguinte e tem que seguir o mesmo sentido, senão ele não fica correto. E eu, gente, só tô aqui na filmagem com a Dona Aurora, agora eu vou aproximar um pouquinho a pintura aqui pra vocês verem. Os detalhes que ela falou e que nós vamos...